DJ DAP É que o pai tá on e roteando Fala pra mim o que cê quer que eu banco Que ela já mira e minha tira Só porque viu os cartãozão cantando É o band dos A.O. que tá patrocinando Só confia no pai, só confia Passei a semana trampando e espancando Pra patrocinar A festa linda bombada Faz um zit e deixa aqui Não é pra viver Estilo para escobar Mas nóis tá solto e vive Faz acontecer A festa linda bombada Faz um zit e deixa aqui Não é pra viver Estilo para escobar Mas nóis tá solto e vive Faz acontecer Então vai me chamar de titi Que eu tô no toque dessa seleção Chamei as gostosa que tá no apetite E com... Roda, rapaziada, mais um clipe Festa linda Projeto com vários artistas da GR6 aí Projeto do MC Capela aí Com Don Juan ESP MC Kevin Henrique MC Brizola e muito mais Mais uma da número 1 Tem! Corrido sorrisão Acabei de comprar É festa linda Louca, muita bebida Pouca roupa E a nossa vida que faz essa porra E as menina que faz essa zoa Aqui só tem bandido Que rouba banco e pula mansão Banca as bandida e rouba uns coração Que ela se amarra Parece polícia Correndo atrás De quem é bandido Trabalhado não tem chance Fora do alcance Curtida pra ralo Ladrão de banque Traficante não é isso que tu quer Você mesma decidiu Então bota na festa linda Dá você e tá aí Fica no peio Não é isso que tu quer E rapaziada Estamos aqui gravando O set de festa linda Obrigado a todo mundo que participou Todos os MCs DJW Fui mal gira Bancada produção A volta A volta Tamo junto Só agradece 15 pra nós degustar Não adianta Vim de cara feia Brizola é ruim Come bloqueia Então pode jogar Pode se acabar Chamei mais de 15 Pra nós degustar Não adianta Vim de cara feia Brizola é ruim Come bloqueia